E você já está com tudo preparado aí na sua casa para receber o sinal de TV com mais qualidade de som e de imagem? É melhor que sim, porque no dia 28 de novembro o sinal analógico vai ser desligado em 395 cidades do estado de São Paulo. Na região de Botucatu, 21 municípios passam a contar exclusivamente com o sinal digital. A estrutura chamou a atenção dos moradores. E aí a dona Luzia já aproveitou para tirar dúvidas do sinal da TV. Como que está a imagem na casa da senhora? Está assim mesmo. Eu pus a antena. Mas veio para tirar dúvidas? É, eu falei, vou lá dar uma olhada. E valeu a pena? Valeu sim. Uma equipe de 30 mobilizadores desembarcou hoje em Pedeneiras para orientar e lembrar a população que daqui a dois meses o sinal analógico vai ser desligado aqui na região. E quem não fizer mudança para receber o digital vai ficar sem a programação. Primeira coisinha, a gente precisa preparar os televisores. Então quem tem um televisor antigo de tubo precisa de um conversor para poder captar o sinal digital, uma antena digital. E quem for de menor renda e tiver cadastrado em algum programa social, através do número de identificação social que é o NIS, precisa checar ou no 47 ou no nosso site se tem direito ao kit gratuito. Quem já tem o sinal digital também veio para tirar dúvidas. O Moisés já recebe o sinal digital em casa e gosta ainda mais do som e da imagem da telinha. É incrível, né? O sinal digital é totalmente, né? Muito melhor, muito bom. Qual a principal diferença que o senhor achou? Ah, em todos os aspectos. É muito melhor em todos os aspectos. É muito melhor. O espaço também tinha tendas sobre descarte de lixo eletrônico e atividades para a criançada. A Seja Digital, ela tem esse trabalho com as caravanas para chegar até as cidades e levar sempre informação sobre a mudança do sinal, né? De TV analógico para o digital e também levar alegria, levar projetos sociais, levar alegria para a população dessas cidades. Mas a caravana itinerante pega a estrada novamente nesta sexta-feira e segue para o litoral paulista. Desde junho, a caravana já passou por mais de 60 municípios do estado de São Paulo, que até o dia 28 de novembro vai ter todo o sinal analógico desligado e passa a receber apenas o sinal digital. Além de pedreneiras, outras 20 cidades da região vão ter o sinal desligado. A Inembi, Areiópolis, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Bofete, Boraceia, Botucatu, Dois Córregos, Igarassu do Tietê, Itaju, Itapuí, Itatinga, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pardinho, Pratânia e São Manuel.